A partir do dia 30 de março, as crianças que estão abrigadas na Casa Ágape passarão a ser cuidadas pela Casa do Oleiro Kids, uma extensão da Casa do Oleiro. Atualmente, 15 crianças estão abrigadas e serão recebidas na nova casa. São crianças de 0 a 12 anos em situação de risco, que foram retiradas de suas famílias pela Justiça. Dia 30, na próxima semana, a Casa do Oleiro Kids vai inaugurar sua sede aqui, onde nós vamos receber todas as crianças que estão abrigadas lá na Casa Ágape. A Casa do Oleiro Kids contará com uma equipe formada por psicopedagoga, assistente social, psicóloga e cuidadores. E irá trabalhar também com as famílias das crianças abrigadas. E muitas crianças, elas estão abrigadas porque a sua família, seus pais, têm problema com dependência química. Então, aqui na Casa do Oleiro Kids, nós vamos ter uma outra equipe técnica, uma equipe especializada com crianças. Mas, quando nós identificarmos problemas de dependência química, nós podemos acionar os técnicos da Casa do Oleiro, comunidade terapêutica, para intervir e ajudar essas famílias para que as crianças voltem para a família. Então, é um trabalho onde nós vamos trabalhar em parceria, vamos fazer em parceria, vamos tanto cuidar dessas crianças e vamos fortalecer também as famílias para trazer os vínculos novamente com a família, com as suas crianças. Para oferecer conforto e segurança para as crianças, a entidade que receberá apoio da Prefeitura está pedindo também a colaboração da população. Hoje, a Prefeitura não cedeu o espaço. Também existe um valor que a Prefeitura repassa para a instituição, vai repassar a partir do dia 1º. Mas, mesmo assim, não é o suficiente. Nós queremos dar o melhor para essas crianças. Nós queremos cuidar dessas crianças. Porque são crianças que já sofreram, já passam pelo abandono, por tanto sofrimento. Nós queremos um local que tenha o aconchego de casa, que tenha a mobília de casa, que tenha o conforto de casa, que tenha o carinho de uma casa, de uma família, que tenha condições de dar para essas crianças o melhor. E também nós queremos, no dia 30, receber as crianças com uma grande festa. E ainda nós não temos recurso para isso. Hoje, para ser sincero, nosso caixa, nós estamos começando esse projeto, está zerado. Mas, o nosso sonho é receber essas crianças com uma grande festa. Então, se alguém puder nos ajudar também, nós vamos agradecer. A Casa do Oleiro Kids está localizada na rua 24, número 451, entre avenidas 35 e 37, onde antes funcionava a Vigilância e Defesa Social. Para fazer doações, basta ligar 981 17 3125 e falar com a Luciana. Ou ligar na Casa do Oleiro, 3323 1597.